O que era mais recorrente era assim ó, ah, eu sei que a Carolina Ferraz se separou, isso é um caso verídico, e aí o que eu faço? Eu mando um cara seguir ela durante três dias, mas eu ponho turnos, aí eu contrato a pessoa pra seguir ela, portanto assim. Que doideira! A Carolina Ferraz, sabe o que é Carolina Ferraz? Sei, claro! Ela tá hoje no domingo espetacular, ela teve um dia, acho que era Caras, nem nos nós, era a Caras perseguindo ela. Ali na frente do shopping Fashion Mall, no Rio de Janeiro, ela percebe que o carro tá perseguindo, ela para o carro, pega uma barra de ferro e... O quê? Em cima do carro da Caras. Tá bom pra você? E tem registrado isso ela batendo? Não, não tem ninguém. Só tem o carro chegando. Ela quebrou o carro da Caras inteiro. Tá certa, eu tô em pariu mesmo. Ela tá na direita dela, né? Ela para de perseguir! Porque ela morava num lugar ali, ali perto do Vidigal, que era um lugar maravilhoso e tal, e só tinha uma saída, então ali ficavam vários carros. Não tinha como, né? Só tinham vários carros ali. Era foda, é foda. Murilo Benício era um outro cara muito perseguido pelos paparazzi, ele vendia muita revista. Porque é auge, né? Auge das novelas do Guarapéres, Caminho das Índias. Caminho das Índias era ele, não? Caminho das Índias não era ele. Era o clone, o clone era ele. Então era o auge, ele separou da Carolina Ferraz, foi com a Giovana Antonelli. Eu dei a gravidez da Giovana Antonelli, a gente perseguiu ele saindo do exame de gravidez. O carro subiu a calçada, o carro dele subiu a calçada em Copacabana. Pra fugir? Pra fugir dos paparazzi. Que doida. Mas você nunca tava no lugar? Não, não. Eu mandava. Porque aí não tem como, a gente apurava as histórias. Claro.